Oi gente, eu sou a Samara Pimenta e hoje é dia de compras e recebidos. Hoje é dia de mostrar pra vocês tudo o que eu comprei e recebi nos últimos meses. E antes de começar esse vídeo, vai deixando o seu like que ajuda muito o canal e se é novo aqui no canal, bora se inscrever e ativar as notificações para sempre receber os novos vídeos. Lembrando que todos os livros que eu mostrar aqui nesse vídeo, eu vou deixar o link de compra aqui na descrição e comprando por esses links vocês ajudam muito o canal a crescer, então não deixe de conferir aqui embaixo. Começando pelos livros que eu recebi de editora, vou começar pela editora Darkside Books. Comecei recebendo um livro inferior, é o Caralho, da Angela Saini. Muita gente tá falando bem desse livro, então não veja a hora de começar. E lembrando, gente, que esses livros da Darkside eu sempre faço unboxing, então os unboxings vão estar aqui na descrição, porque lá eu mostro todos os detalhes da edição. Recebi também deles Dance of Thieves, esse daqui eu já comecei a fazer a leitura, mas eu tô bem no inicinho, eu já sou fã da autora Mary Pearson, então até agora eu tô gostando e assim que eu acabar eu trago a resenha pra vocês. E recebi também essa HQ maravilhosa que eu não vejo a hora de começar a ler, que é a HQ N do Stephen King com a Marvel. É uma HQ que eu tô doida pra fazer a leitura, mas primeiro eu vou fazer a leitura do conto, porque eu descobri que essa HQ aqui, ela é uma adaptação de um conto do Stephen King, então eu vou ler o conto, ler a HQ e trago o vídeo pra vocês. Recebi também deles essa graphic novel que é do Beatles, que é Yellow Submarine. Eu já fiz a leitura dessa HQ, é uma leitura que você faz assim muito rápido, em poucas horas, então em breve eu tô trazendo a resenha aí pra vocês. E essa bi também, um queridinho que eu tô assim louca pra começar a leitura, que é Drácula. Gente, finalmente esse livro chegou aqui em casa, tem muito tempo que eu tenho vontade de ler esse livro, então ele vai passar na frente de todo mundo e em breve eu trago a resenha também pra vocês. Da Astral Cultural eu recebi As Estrelas Entre Nós, da Anna Toad. Anna Toad é aquela autora da série After, que eu li tudo o resenha aí no canal, que eu adorei, e eu já fiz a leitura desse livro, então em breve tá saindo resenha aí pra vocês. Teve alguns pontos que eu não curti muito desse livro, mas eu vou trazer resenha e explicar tudo bonitinho pra vocês. E do grupo editorial Record, eu recebi três livros, começando pela A Bruxa Akata. É um livro aí que parece que é um young adult, não tenho certeza. Recebi um livro também que eu tô louca pra começar a ler, mas eu não consegui ler ainda, que é O Ódio Que Você Semeia. Tem até filme, inclusive esse livro aqui é com a capa do filme. Tem muita gente que fala muito bem desse livro, então eu vou ler em breve. E outro livrinho também que eu tô doida pra começar a leitura logo, que é Maria Stuart. Esse daqui é uma biografia, fui eu que solicitei. Então assim que eu fizer, a leitura vem trazer a resenha pra vocês. E do autor Diego Penha, eu recebi o livro Os Ensaios Sobre Mortos Vivos. Esse daqui eu já comecei a fazer a leitura, tô aqui no início. É um livro curtinho e aqui tem vários textos de vários autores falando sobre zumbis, mortos vivos, como eles enxergam esses zumbis. E é um livro que tem muita teoria psicanalítica, então eu tô amando os textos, porque os organizadores são o Diego Penha e o Rodrigo Gonçalves. E eles são psicanalistas, doutores e tal. São textos bem acadêmicos, mas eu tô gostando bastante e depois eu trago a resenha pra vocês. No Natal eu ganhei dois presentes que eu achei interessante trazer aqui pra vocês, porque eu acho que vocês podem se interessar e depois querer procurar pra comprar pra vocês também. Do Felipe eu ganhei dois pingentes da Vivara. Um deles é o R2-D2 dos Star Wars. E eu fiquei assim, apaixonada com esse pingente. E o outro pingente que eu ganhei foi a maçã envenenada da Branca de Neve. Eu achei esse pingente maravilhoso. Gente, a maçãzinha tá muito bem feita, eu adorei. Então eu vou deixar o site aqui da Vivara, se vocês quiserem acessar, pra olhar. Tem muitos pingentes legais, tem pingentes da Disney, pingente de tudo quanto é tipo. Então quem gosta de colecionar nessa pulseira da Life, Vivara, eu acho que é muito legal você entrar no site e ver os outros pingentes que eles têm lá. E ganhei também do meu sogro e da minha sogra, esse aparador aqui de livros do Harry Potter, lá na Imaginário, que eu tô tipo, apaixonada e eu tava com muita vontade de ter desde quando a Imaginário lançou aquela coleção de Harry Potter. E eu tô usando ele em cima da minha mesa pra deixar os livros que são as próximas leituras, os livros que eu estou lendo no momento. E gente, é a coisa mais linda esse aparador, muito bem feito. Caso vocês querem ver preço, ver lá bonitinho, eu vou deixar o site aqui embaixo também. E aí de compras, gente, eu comprei muita coisa no mês de novembro, que foi o mês da Black Friday. Então eu vou deixar o link do unboxing que eu fiz pra vocês aqui na descrição. E lá eu tô abrindo as caixas, mostrando tudo que eu comprei. Então assistam o vídeo lá. Mas depois, agora em janeiro, eu fiz umas comprinhas, porque eu tô tentando não comprar livros, comprar poucas coisas. Então eu comprei duas séries que eu tava querendo bastante, eu não consegui comprar na Black Friday, que foi a terceira temporada de Outlander. E também comprei a primeira temporada de Riverdale. Algumas pessoas falam, ai, pra que você compra? Tem Netflix e tal. Gente, são séries que uma hora vai sair do Netflix, porque não são do Netflix. E outra, eu gosto de colecionar séries, já tem muitos anos que eu coleciono. Então sempre quando eu gosto de uma série, eu gosto de ter na minha coleção, pra assistir várias vezes. Eu assisto mais de uma vez. A primeira temporada de Outlander, eu tô reassistindo, então eu simplesmente adoro. E eu amei Riverdale, então eu quero reassistir quantas vezes eu quiser. Então por isso que eu continuo comprando. E comprei dois filmes na leitura. Foram dois achadinhos, porque eu nem sabia da existência deles. Comprei O Morro dos Ventos Duivantes, mas eu não vou poder assistir, porque eu tenho que ler o livro antes. E eu nem sabia que tinha filme. E achei esse daqui, gente. Esse aqui foi um achado mesmo. Achei Ana Karenina. Eu já tenho aquela versão nova, e essa daqui é uma versão antiga, que é até em preto e branco o filme. Agora eu tenho dois filmes de Ana Karenina, então eu preciso ler o livro. Então eu acho que isso daqui vai ser um impulso, pra mim fazer a leitura desse livro logo. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, dê um joinha pra ajudar no canal. Compartilhe com seus amigos. Lembrando que o link de compra dos livros vai estar aqui na descrição, então não deixe de conferir aqui embaixo. E deixa aí nos comentários o que vocês acharam dos livros que eu recebi, das coisinhas que eu comprei. Vamos conversar um pouquinho aqui embaixo. Me siga nas redes sociais, que vão estar aqui do lado, e abaixo da descrição. E lá onde eu sempre tô postando tudo que eu estou lendo e assistindo no momento. E também aviso vocês quando sai vídeo novo aqui no canal. Me siga principalmente no Instagram, que é a rede social que eu mais uso. E é por lá que vocês vão saber tudo sobre o canal em primeira mão, então não deixe de conferir por lá também. Aqui na tela vai estar aparecendo outros vídeos do canal, então não deixe de conferir. E claro, é novo aqui no canal? Bora se inscrever e ativar as notificações para sempre receber os novos vídeos. E beijo, até o próximo vídeo.